Fala aí pessoal, estamos com mais um vídeo, hoje é um vídeo mais relax aqui, né, eu tô meio doente, então não tô conseguindo, tá meio incomodável editar os vídeos aqui que tão muito, muito, muita coisa pra fazer no vídeo, é, então eu queria fazer um vídeo simples e é o vídeo que eu tava querendo fazer e já então aproveitar pra fazer logo agora nessa semana aqui, que eu tô meio zoado e não tinha vídeo pronto pra fazer, então pra não ficar sem vídeo também, que é um vídeo sobre o que eu quero no Customize, ou Customize, eu não sei como é que é pronunciar corretamente, já deixa o like aí, se você é novo aqui no canal, pra mais conteúdo sobre Tekken, e, é, deixa o like aí se você gostar do vídeo, ou se você quiser avaliar o vídeo, não esquece de deixar o like no final do vídeo, que é muito importante, para o canal e estamos quase com mil inscritos, que vai ajudar muito também a, a, o alcance do canal, é, então estamos aqui com um grande caso e eu vou mostrar um pouco do que, como que é o Customize daqui do Tekken 7 pra, é, da minha visão, né, claro que vocês conhecem mais ou menos como é, é, pra mim, o Tekken 7 melhorou o Customize do Tekken 2, Muita gente fala que não, mas, eu entendo, porque, muita gente que reclama do Tekken 7, e prefere o Tekken 7, é porque aqui no Tekken 7, não tem muito cabelo, né, tem só esses cabelos feios aqui, e não dá pra fazer muita coisa com cabelo, o Tekken 7 era muito melhor nesse quesito, o que eu concordo, mas pra mim não faz diferença nenhuma, porque eu não mudo cabelo de ninguém, Mas, eu tenho que concordar que realmente é inferior, mas, uma coisa que você tem que levar em consideração, tirando os ursos, que eu percebi a minha ignorância outro dia falando com o André, o Ebspidos, que, é, no Tekken Tag 2, é engraçado falar Tekken Tag 2 rápido, Tekken Tag 2, Tekken Tag 2, enfim, No Tekken Tag 2, quando você, suas customizações eram totalmente genéricas, cada personagem tinha a sua roupa padrão, que no caso, é, a do Kazuya é essa aqui, só que não dessa cor, e você poderia pintar dessa, essa roupa da cor que você quisesse, era mais ou menos assim, só que, você, você, podia fazer essa paleta aqui, só que essa paleta do Tekken 7 é uma bosta, é muito zoada, só, sério, é bom mesmo pra, Você pegar o extremo do, do preto e do, e do, e do, do branco, de resto, ela é muito bosta, a do Tekken Tag 2, realmente, é muito melhor, mas, pra pintar essa aqui, e uma das coisas que eu prefiro, que eu queria que tivesse no Tekken Tag 2, que tem aqui, que essas cores aqui, que apesar de não ser maravilhoso, Eu acho que é tipo, o ideal, a ideia, a ideia foi certa, mas a execução foi errada, que é, eles terem, as cores padrões aqui, pra você escolher, né, já, com a cor bem feita, pra não ficar todo estralado, né, porque as, quando tinha muita custom, que as vezes saia com a cor estralada, porque a gente não conseguia, pelo menos eu, que é problema, eu via outras pessoas também com esse problema, de não colocar a paleta, a cor, certinha, Colocava no máximo do azul, no máximo do vermelho e tal, e ficava aquela coisa estraladona, é, então, era legal ter uma dessa assim, mas com a paleta igual do Tekken Tag 2, se você escolher, ah, não tem aquela cor do jeito que eu quero no, no pré, pré-definido, então eu vou lá e escolho a cor, né, e tal, aqui, só que aqui, as cores são tudo opaca, vagabunda, tipo, zoado, zoado, no Tekken Tag 2 é melhor isso daí, Mas, é, as, as roupas em si lá, elas eram todas genéricas, só tinha a padrão, e uma única, pra cada personagem, então, por exemplo, o tio Kazuya tinha essa daqui, e tinha o tuxedo do Tekken Tag, do Tekken Tag 2, não, do Tekken 2, Tekken Tag 1, que vocês viram no vídeo que eu jogava com o Fulano e aquela roupa lá, e voltou no Tekken 5, e, adiante, Tekken 6 e Tekken Tag 2, infelizmente não colocaram aqui, por favor, Harada, ponha, coloca, coloca aqui, Michael Murray, Coloque aqui no Tekken 7, tá de graça, por favor, ah, já aqui no Tekken 7, a gente tem essa roupa padrão, que no caso é essa daqui, do Kazuya, por exemplo, tem uma roupa, é, modelo normal, tem uma outra roupa específica pra ele, tem a roupa de uma cor aleatória lá que os caras inventam, que nem sempre é muito legal, mas alguma são, tem uma outra roupa, é, única do Kazuya, que no caso é essa regata aqui, E tem uma outra, outras duas, se não me engano, é, tem outras duas roupas únicas do Kazuya, tem essa aqui, que já tinha, que já tinha no Tekken 6, que é o que eu vou mostrar depois, no Tekken 6, que eu queria que tivesse, e tem essa jaqueta aqui, que é muito massa, fala sério, essa jaqueta aqui é top, do dragão, e tem essa outra roupa, que é uma outra, tipo, um decalque lá, dessa daqui, né, Uma outra coisa, reclamam que é muito, que é inferior do Tekken 7 pro Tekken Tag 2, que tem esses decalques, o que, em partes, eu concordo, também é inferior, porque era legal, mas eu prefiro não ter, porque muita gente colocava um monte de coisa escrota, e ficava uma coisa ridícula e feia, e eu prefiro que, a gente, às vezes, paga pelo crime dos outros, né, então, os caras colocavam um monte de coisa aleatória, ridícula e feia pra cacete, Eu prefiro não ficar vendo aquelas coisas, do que, do que ter um negócio que eu falava, fazer um negócio maneirinho, é, mas ficar vendo aquelas coisas retardadas lá, enfim, e tem a roupa genérica aqui, todo mundo, só que, é uma, é um pouco inferior, porque não tem algumas roupas genéricas legais, que tinham no Tekken Tag 2, e essa louva ficou meio estranha, essa camiseta também é meio estranha, a coloração, no geral, nesse jogo aqui, não é tão boa, mas, eles fizeram uma coisa melhor que no Tekken Tag 2, Que lá era, tinha várias roupas genéricas, mas, por exemplo, tinha a roupa que o Kazuya tinha, e o Jin não tinha, mas um outro char tinha, então, era meio que arbitrário, não era genérico no geral Então, nesse quesito, eu acho melhor aqui no Tekken 7, porque é genérico, então, todos tem mesmo, todos, 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 tem as iguais, é, já que, por exemplo, você vê o Kazuya com essa jaqueta aqui, mas você não joga de Kazuya, você quer no Brian, o Brian tem, no Tekken Tag 2, Às vezes, podia acontecer de não ter, um cara ter, outro não tem, ou, por exemplo, esse, o que eu achei bem zoado, que eles colocaram essa jaqueta sem camisa, eu achava muito zoado, mas pode ser que tenha um que goste aí, por exemplo, Aqui, todos esses, todos os caras, os char masculinos, tem essa jaqueta, e sem a camiseta por dentro, acho que o charme menino tem uma camiseta por dentro No Tekken Tag 2, tinha achado que tinha jaqueta sem camiseta, e outro já achado com a jaqueta com camiseta dentro Aí eu falei, porra, tipo, eu não quero sem camiseta dentro, acho que é zoado, e aí, aí o jogo falava, tipo, simplesmente, problema teu Isso acho zoado Mas, é isso que eu prefiro, mas o que eu queria que tivesse no, que eu queria que fosse a customização no Tekken 7 fosse, fosse igual no Tekken 6, que a gente vai ver aqui agora, né, que é essa daqui Então, estamos aqui no Tekken 6 aqui, pessoal, foi um pouco complicado pra eu colocar pra gravar aqui, mas enfim O que eu queria no customização que tivesse no Tekken 7, que seria maravilhoso, primeiro era a roupa lá, né Mas, como o Tekken 7 é superior, é claro que tem coisas que eles melhoraram no quesito ao Tekken 6, né, mas, no geral, ele é muito melhor Que é, por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver pra essa lista As categorias são separadas, não é mais que nem no Tekken 7, que é, é, como é que é aqui Vocês estão vendo agora, que é Tem a parte superior do corpo, é, boca, cabeça, rosto, óculos, frufru na cabeça, capacete, cabelo, é, calça E aí o corpo, ou coisa pro corpo inteiro, roupa completa, e aí acessórios, etc, etc Aqui, você, é, cada um, cada parte é uma A gente tem aqui, a primeira que é, o, a cabeça, aí a cabeça vai ser boné, cabelo, doido Claro que a, a variedade, às vezes, não é muito maior, mas Uma, uma das coisas que melhoraram, que é que é ruim, é que, ó, por exemplo Eu quero uma boina, a boina do exército aqui, a bereta, que tá escrito aqui, branca Ou, eu escolho a branca, ou a verde, ou a bege, ou, acho que isso é bege, né Ou azul, ou vermelha, ou preta Não tem como eu escolher a bereta e pintar da cor que eu quero Claro que tem aqui azul, claro, camuflado, etc Mas, não tem, não é como nos outros jogos, que eu pego a bereta lá E, no Tekken 2, que é o melhor tipo de coloração que tem Que é, você escolhe a cor que você quer lá e pá, e já era Né, aí, por exemplo, aqui tem a faixinha na cabeça A faixinha na cabeça é dessa cor e pronto Aí tem o bonezinho, bonezinho dessa cor e pronto Cabelo esquisito aqui E etc Mas, como vocês podem ver, a parte melhor é que, assim, ó Eu tenho os óculos aqui, que também é uma variedade muito grande Eu não posso pintar da cor que eu quero Isso é uma cor, uma parte ruim, tem o EVY Uma das partes ruins, que é só um easter egg aqui É que, era muito caro customizar ser personagem no Tekken 6 Então, a gente vai ficar farmando muito dinheiro pra conseguir E o online dele era uma bosta, então, já era, né? Uma das coisas que melhorar aí pra customizar é muito fácil No Tekken 2 e no Tekken 7 também, mais ainda Aí tem aqui do rosto, o rosto do casal não tem muita coisa Só uma cicatriz Aí tem essa aqui, a joelharia Ó, você pode ver que aqui, ó Other Upper Body É só acessório que é pra parte de cima do corpo Vocês podem ver que eu tô com uma calça da Toxido Uma regata e a luva clássica Por quê? Porque aqui em cima, ó Tem Upper Body, Inner Então, eu coloco, escolho uma roupa que é de dentro Por exemplo, eu escolhi a regata A regata agora há pouco Tem o problema que eu não posso pintar muito, né? Não tem muita dificificação da pintura Desculpa, mas Eu posso escolher aqui essa camisa Demora pra carregar Aí tem essa camisa doida aqui Várias cores A regata Tem essa regata maneira aqui também Que é camuflada Então Lá no Tekken 2 você tinha Você tinha uns 45 personagens É difícil fazer só roupa única pra todo mundo Mas eu não sei por que no Tekken 7 Tipo, como eu falei Melhorou nesse quesito Tem mais roupa única pra cada char Mas assim, eu gostaria que a customização fosse dessa forma Que eu escolhesse a roupa interna Camisa interna De primeiro Separadamente, ó Essa daqui é muito legal Que é essa Com os coldres e tal É... E aí depois a parte de fora Eu tenho essa daqui Que aí É claro Que se combinar ou não Ele não deixa, né? Mas Às vezes tem coisa que Tipo, por exemplo Essa daqui Essa roupa militar Já tem uma camisa por dentro Então não dá pra colocar uma camisa por dentro De fora Mas tem, por exemplo Essa Esse veste aqui Esse colete aí Que Até tem no Tekken 7, né? Por exemplo Eu posso deixar assim, ó Sem camiseta Só o veste E tô com a regata de dentro lá Aquela que eu escolhi antes Ou essa roupa de Karate aqui Essa daqui Acho que não dá pra colocar Mas tem uma outra que dá Essa daqui, ó Que é tipo a do Heihachi Tem roupa também Acho que não combina com a calça Não sei, ó Tipo a do Heihachi Só que com a faixa igual a do Kazuya Acho meio esquisita Essa roupa no Kazuya Porque ele fica meio gordo Fica estranho Tem uma que eu acho muito engraçada Que é tipo a do Heihachi Só que com o Tigre E com o Não atrás É muito engraçada Essa daqui Não Ai, caramba Mas, enfim E aí tem aquelas luvas Luvas separadas Que eu gosto muito de deixar A luva do Kazuya Dá pra deixar a roupa padrão Mas também tem essa roupa Que é tipo a do Tekken 2 Que era Cobrir os dedos inteiros, ó Parece a luva de plástico De lavar louça Tem a calça As calças separadas aqui Não só isso Como tem o negócio pras costas Tem Dá pra escolher Dependendo do personagem O caso é que não dá Mas o Por exemplo o Jin Dá Vamos lá olhar o rodinho rapidão E tem várias roupas Muito legais aqui O David o Jin Dá pra tirar a asa Por exemplo Essa roupa tá Tá aleatória Porque eu tava jogando no modo Modo história ali E no modo história é tipo um RPG Então as roupas dão atributos Então eu coloco aqui uma Essa aqui eu tinha feito mesmo Achei muito maneiro essa roupa E aqui é um bom exemplo, ó Porque tem essa blusa com toca, né Dá pra pôr essa parada aqui Que ele tem no Tekken 6 No Tekken 2, né Caramba No Tekken 7 Só que tem vários tipos diferentes É legal Tem a camiseta por dentro aqui Massa Como eu mostrei Que eu tô ali usando Uma camiseta branca Aí tem a blusa Que eu tô usando Aí tem essa blusa Com toca e sem toca Tá vendo? A toca sai também Se eu não me engano Tem essa jaqueta massa aqui também Tem várias roupas Muito legal Tem essa armadura Que eles tinham Eles até colocaram no Tekken 2 Não sei porque eles colocaram No Tekken 7 Que é tipo a do Lars Só que é mais legal Aí tem vários tipos de luva O DIN aqui Tem essa luva que eu tô usando Que eu acho maneira Tem essa luva comum aqui Tem essa luva de frio Tem essa luva que é Que eles usam normalmente Aí ela se molda Se molda de acordo com a roupa também Por exemplo Essa daqui Ela fica aquela armadura No braço, né No antebraço Mas aqui ela fica por dentro Parece só uma luva normal Muito legal Enfim Várias coisas, né Essa calça massa aqui e tal Tem várias calças da hora Tem a calça clássica aqui Que tem lá no Não tem no Tekken 7, né Infelizmente nem no Tekken 2 Essa aqui é de Essa não é uma calça de V Mas parece que é tipo a calça do Padrão, né Tem essa calça maneira aqui Tipo Diversificado pra caramba Ó aqui é o símbolo do DIN E aqui Tem aqui O FIT No caso do O DIN O Cazue não tinha Mas o DIN tem Você pode escolher Separadamente o sapato E é isso Então É isso que eu queria Basicamente é isso que eu queria Pro No Tekken 7, né A roupa pudesse Você escolher O sapato diferente A luva diferente Principalmente o sapato e a luva, né Que não ficar atrelado A calça literalmente E nem a roupa literalmente No caso da roupa Por dentro Por fora Talvez não fosse tão necessário Mas você poder pôr Por exemplo Se o Char tem luva Se você quer colocar a luva nele Deixar a luva dele Ou não Acho que seria muito massa Ponto Então me digam aí vocês O que vocês gostariam Que tivesse no custom Qual custom vocês preferem Do Tekken 6 Do Tekken Tag 2 Ou do Tekken 7 Eu acho que é meio que óbvio Que o do Tekken 6 É o mais interessante Mas É Digam aí O que vocês gostariam Que tivesse no Tekken 7 Se vocês acham Que se fosse Se tivesse Essas mesmas roupas Do Tekken Do Tekken 7 Mas O jeito que customizasse Fosse igual ao Tekken 7 Já seria melhor Digam aí nos comentários Eu acho que seria Já bem melhor Eu poder Quando eu deixar a luva Pelo menos a luva do Kazoo Em todas as minhas roupas Lá já ia ficar muito melhor E É isso aí Comenta aí O tipo de roupa Vocês querem que tragam Também Nos outros vídeos Tragam pro Tekken 7 A customização Que vocês gostariam Que tivesse no Tekken 7 Que tipo de roupa Que vocês tinham Roupa clássica Sei lá Então é isso pessoal Deixa o like Se você gostou desse vídeo E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau